Luz dos Arquiturianos para toda a humanidade. Nós, os Arquiturianos, desejamos que vocês, humanos, possam avançar no amor. O amor é a tecnologia mais sofisticada do universo. Onde há amor, não há competição, mas sim colaboração. Onde há amor, há fraternidade. Onde há amor, há igualdade de frequência vibratória. Onde há amor, as luzes se expandem em saúde física, mental, psíquica, emocional, espiritual. O eixo de suas vidas deve ser o amor. Mas quando nós falamos em amor, muitas vezes é confundido. Amor é você se tornar um sol. Vibrando no bem, no bom, no belo, na fraternidade, na união. Não há dualidade, mas sim unicidade. Isto é amor. Que o amor possa invadir os corações e refletir em triângulos piramidais. No eixo cósmico universal do eu sou. Eu sou luz. Expandindo mais luz a todos que de vocês se aproximarem. Namastê. Namastê.